Estamos na quarta-feira da Semana Santa, semana especial para viver a comunhão com Cristo, o servo sofredor. Aquele servo que carregou todo o sofrimento da humanidade, o teu e o meu, sobre o peso da cruz. O servo que se prepara para a entrega total. Ele mesmo disse nos evangelhos, se o grão de trigo não é colocado na terra e morre, não serve para nada. E se morre, germina os frutos. O fruto é a nossa salvação em Cristo Jesus. Quarta-feira Santa, procure viver intensamente a comunhão com esse servo sofredor. E no seu sofrimento, une-se a Cristo que morreu pelo perdão dos nossos pecados. que sofreu para carregar no peso da cruz os nossos sofrimentos. É um dia santo, é uma semana santa, é uma reflexão profunda, é uma oração em comunhão com Jesus, aquele que serve-nos com o seu amor e com o seu amor eterno. Deus abençoe você nesta quarta-feira santa, abençoe sua família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.